Ele esteve aqui Entre nós O Deus que se fez homem Por amor aqui viveu E o sol testemunhou E o vento ecoou Suas palavras Que não se perderam no tempo Ele esteve aqui Entre nós E nos mostrou o caminho A seguir Nos ensinou Que Ele é A verdade que liberta Ele é o Filho de Deus Jesus 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 Ou ainda Continuas o mesmo Jesus 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 Ou és a minha vida Minha luz Ou és a minha vida Minha luz Ele esteve aqui E o povo E o povo Pôde ouvir Palavras que abriram Mentes e corações Correntes se quebraram Os presos se soltaram Liberdade Ele proclamou Ele proclamou Ele esteve aqui Entre nós E nos mostrou o caminho A seguir A seguir Pois ensinou Que Ele é Ele é A verdade que liberta Ele é o Filho de Deus Jesus 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 Tu ainda Continuas o mesmo Jesus 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 Tu és a minha vida Minha luz Jesus 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 Tu ainda Continuas o mesmo Jesus 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 Tu és a minha vida Minha luz Tu és a minha vida A minha luz Tu és a minha vida A minha luz A minha luz Santa A minha luz A minha luz I O que é isso?